DJ Auxão 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 E aí, projê, fechouro E aí, pra rapta Pari, tchau, irá lá no Vô Temesic Oala, sabeu se eu entendo a hoje ouvi? Se dedica, ei, fitiringue de boica E aí, matei na jicô Ok Cê neva E aí, né, ó, né, pêta, tá, ki E aí, tá, ó, iau, né, joli, pê Sa, ô, ti, toura, ó, leó de la mer Rô, o, ere, ere, pukarara A mí, tô, rávou, moi, sâ, prénant Fá, ô, no, tú, rá, ó, iau Je m'appelle, ó, lá Jô, le tónare, ó, en france É aí, tô, rá, ó, lá, pala, pav Suí, vi, no, vá, ó, á, ó, ìana Se, ô, rémédite, ó, ó, tê, rá, ó, má, tê, á, ó, lá, ó, lá É ele para uma vida E intertwora ou não é ou É Guardian Fantástico É transformation É GIS já começa ÉREE PSAU É demo É visual Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal